O menino segura uma bandeira do Japão durante uma aparição na família real japonesa em Tóquio, na segunda-feira, se a família se mudar para o interior, pode receber mais de R$ 40.000, foto do morrido ou sume por AFP. O governo do Japão planeja aumentar o apoio financeiro oferecido às famílias que se mudarem de sua capital para combater o despovoamento em outras áreas do país, informaram várias reportagens da mídia local. Famílias da área metropolitana de Tóquio poderão receber R$ 1.000.000, cerca de R$ 41.000,00 por crianças a partir do ano fiscal de 2023, ao se mudarem para uma área despovoada. Mais do que o triplo do incentivo de R$ 300.000,00 ou R$ 2.300,00 já existente. Os incentivos financeiros evidenciam os desafios que o Japão enfrenta, com sua baixa taxa de natalidade e longa expectativa de vida. As áreas rurais sofreram um rápido despovoamento à medida que os jovens se mudaram para áreas em busca de oportunidades, deixando as localidades repletas de casas vazias e com a diminuição da receita tributária. O aumento do apoio para as crianças se soba ao pagamento fixo de R$ 1.000.000,00 para que as famílias possam obter para se mudar, ou seja, sobre a nova proposta, uma família com dois filhos pode garantir R$ 3.000.000,00 ou R$ 123.000,00 em apoio se deixar a área de Tóquio. O Governo Nacional do Japão deu início aos incentivos para atrair pessoas para as áreas regionais em 2019, autorizando que as famílias que moram na área metropolitana central de Tóquio solicitem fundos de apoio caso se mudem. A região tem 35 milhões de habitantes, quase 35% da população do país. As famílias podem continuar trabalhando reportamente em seu emprego atual, trabalhar em uma pequena ou média empresa local e iniciar um negócio na área rural, o que lhes permitiria solicitar ainda mais apoio financeiro, mas deve se comprometer a ficar ao menos 5 anos nos locais escolhidos. Cerca de 1.300 cidades aderiram à iniciativa e atuam como financiadoras da campanha, que atraiu 1.184 participantes em 2021, em comparação com 71 do primeiro ano e que foi lançado de acordo com o jornal Nikkei. O objetivo do Governo é até 10.000 adesões. Algumas cidades, como Umashi, que de apenas 820 habitantes oferecem crenças gratuitas aos interessados, mas alguns moradores de Tóquio os ouvidos pela Financial Times se mostraram céticos, dizendo que o dinheiro parece muito, mas não é suficiente para alguém que deseja ter ou criar filhos no país. Vemos o programa e pensamos em sair da cidade, mas meu marido abandonou o município de Aomori porque sabia que seria difícil encontrar trabalho ali. Existe uma razão para os japoneses virem para Tóquio e não creio que o governo possa mudar isso, disse ao jornal britânico Erika Horiguchi, que mora na capital. A população japonesa de 125 milhões tem diminuído com 664 mil pessoas a menos em 2021 na comparação com o ano anterior. Algumas estimativas prevêem que a terceira maior economia do mundo terá 88 milhões de habitantes em 2065 se a tendência se mantiver.